Vamos lá então pessoal, agora para o dia 2 do treinamento semanal, vamos trabalhar montada com pressão. A primeira que a gente vai fazer é como utilizar a montada com pressão com o joelho na barriga. Por favor André, pode ser cabeça para lá, tá? Aí, muitas vezes a gente trabalha o joelho na barriga aqui, aí o adversário vai querer empurrar, eu esgrimo a mão dele, começo a caminhar para lá e avanço para a montada. É uma maneira tradicional de montar, mas ela não tem tanta pressão, não deixa uma situação tão desconfortável no adversário. Então o que eu gosto de trabalhar é o seguinte, eu venho aqui abraçando o meu adversário, abraçando a cabeça e a esgrima e eu avanço bem para cima da cabeça dele. E agora eu venho com o meu peito a empurrar a cabeça dele para o chão, certo? Travando aqui. Posso apoiar a minha cabeça também, mas principalmente a pressão em cima dele. Agora eu vou e coloco o meu joelho na barriga do meu adversário. E a pressão que eu faço não é de levar o meu joelho para cá. A pressão que eu faço é como se eu quisesse estender a perna do André lá embaixo. Abraçando ele aqui, eu faço essa pressão aqui, empurrando para baixo, até que ele está muito ruim, não consegue mais fazer a ponte. E aí eu parto para a montada. E quando eu monto, olha só como é que eu monto, eu não boto o meu pé aqui. Tenta botar meu pé na meia, André. Então com a outra perna, né? Isso, ele vai puxar, chegou na posição. Volta lá. Então na hora que eu monto, eu boto meu pé assim, de lado. Puxa meu pé na meia lá, André. Bem mais difícil, né? E aí eu consigo estabilizar bem a montada, bastante pressão. Tenta dar barrigada aí, André. A posição é horrível, né? Bem incômoda para o meu adversário, tá? Então mais uma vez, estou aqui na lateral. Vou avançar bem para a cabeça do meu adversário. Pressão do meu peito no rosto dele, no queixo dele. Avanço o joelho na barriga. Eu não estou fazendo para pontuar, porque o meu outro joelho está no chão. E agora ao invés de passar o meu joelho para cá, para montar, eu vou empurrando lá para baixo, com bastante pressão aqui na cabeça. Até que eu vejo que a perna dele começa a baixar, eu vou para a montada, colocando meu pé de lado no chão. Tenta pegar meu pé lá na meia, André. Dificilmente leva o meu pé na meia assim, estabilizo a montada. E agora mantenho a posição ali pelos três segundos, tá bom? A gente vai fazer isso durante 20 segundos cada um. Pera aí, perdão. Um minuto cada um, revezando durante seis minutos, tá? Fazendo aqui do outro lado, para vocês verem. Aqui é bastante pressão, tá galera? Venho para cima da cabeça do meu adversário, uso o meu peito no queixo dele. E venho para a montada. Se eu quiser pontuar, eu preciso tirar esse joelho do chão. Como a ideia é só a montada, eu mantenho esse joelho no chão. Agora, ao invés de dar pressão para a montada mesmo, eu dou pressão para esticar o corpo do meu adversário, jogando lá para baixo e atravessando o meu pé do outro lado. Galera, o pior ponto dessa montada é a pressão na cabeça dele. Então, quando eu empurro para baixo, eu acabo empurrando para cima. Por isso que aqui tem que estar bem apertado. Eu não posso fazer isso daqui, ó. Estou abraçando o André, pressão lá embaixo. Na hora que eu empurro, ó, eu vou indo lá para cima. Eu não estou esticando ele, eu estou me esticando, certo? Então, a pressão tem que estar forte aqui em cima dele. Quando eu vou lá para cima, é como se eu quisesse levar a cabeça dele para cima também. Isso deixa a posição muito forte, tá bom? Seis minutos, a gente vai trabalhar essa movimentação. E depois, a gente chegou na montada abraçando a cabeça, a gente vai trabalhar esse controle, que para mim é a melhor estabilização da montada nos primeiros três segundos que meu adversário vai brigar para sair. Então, o que eu faço, ó? Abraço a cabeça do meu oponente. E aqui tem uma grande diferença. Eu abracei a cabeça dele. Faz uma ponte, André. Bem forte. Olha como a ponte está forte. Volta. Agora, eu estou puxando a cabeça dele para mim. Faz a ponte. Olha a diferença. Cabeça no chão, ponte. Cabeça fora do chão, ponte. Olha a diferença dele fazer uma ponte com a cabeça no chão ou a cabeça sendo puxada, tá? Então, eu puxo a cabeça dele bem forte para mim. Uso o meu quadril com bastante pressão em cima dele e a minha mão no chão. Essa mão aqui, ela tem a função de ajudar a me equilibrar, se necessário, mas também, ó, de empurrar o meu quadril para o chão para eu pesar em cima dele. Movimenta lá para sair, André. Bem difícil, né? Vira com a cabeça para lá, por favor. Mais uma vez, pessoal. Então, venho com a montada, abraço a cabeça do meu oponente, mão no chão para ajudar na estabilização, mas também para empurrar o meu quadril para trás. Aqui, dá a barrigada, André. Ele ainda deu uma barrigada forte, ó. Volta. Porque eu estou com a mão embaixo da cabeça dele, mas não estou exercendo pressão. Agora, quando eu trago para mim, dá a barrigada, André. Olha a diferença da pressão que ele consegue fazer, tá? E, claro, como eu estou sem essa mão para defender, eu trago a minha base mais para o lado de cá, pressionando o meu adversário. Caso o André der uma barrigada muito forte para o outro lado, jogue para lá, eu posso trocar. Vim trocando a pegada. Mas, normalmente, dá uma barrigada forte lá para o outro lado, André. Normalmente, ele não consegue, tá, pessoal? A posição é muito forte quando você aprende a estabilizar desse jeito. Não é fácil fazer essa pressão forte aqui. Eu passo isso para os meus alunos há bastante tempo. Mas, quem já conseguiu entender, já conseguiu praticar, tem usado ela com muita eficiência. A posição realmente funciona bem, tá bom? Então, a montada, a abração da cabeça do meu adversário aqui. Seis minutos, revezando 20 segundos cada um para ficar bem forte nessa posição. E a última movimentação que a gente vai fazer na aula de hoje, no dia 2, é a pegada de estrangulamento. Quando eu consigo entrar um estrangulamento no meu adversário, eu fico sem a mão de apoio. Ou, se ele dá uma barrigada e eu preciso usar uma mão de apoio, eu perco a pegada do estrangulamento. Eu vou ter que buscar ela novamente. Então, é importante eu aprender a estabilizar quando eu estou para estrangular o meu adversário. Então, a gente vai entrar com uma pegada de estrangulamento, porém, uma pegada de estrangulamento frouxa, não uma pegada justa para finalizar o adversário, tá? Deixar a pegada um pouquinho mais solta. Quando eu estou com esse jeito, se ele dá uma ponte, ele me joga longe. Então, para evitar isso, eu já venho apoiar a minha testa no chão, aqui em cima, e a pressão de quadril. Dá a barrigada lá, André? Agora, a quadrizada dele já não tem mais tanto efeito. O que acontece agora é ele tentar rodar para os lados. Toda vez que ele roda para um lado, eu abro uma base. Só que, se eu ficar com a base aberta, ele vai vir botar o meu pé na meia, vai entrar por baixo ali e vai repor o meu pé. Volta lá. Então, é importante eu abrir a base e voltar rápido, recolhendo o quadril dele. Joga para o outro lado lá, André. Ele jogou, abre a base, volto recolhendo o quadril, de novo. Jogou e volta rápido. E só joga a perna se você precisar. Faz a ponte lá, faz força, André. Se não precisar, eu fico aqui. Vai jogando, tentando me tirar de um lado para o outro. Tentando me tirar de um lado para o outro. Precisou, abre a base e volto. Certo, pessoal? Para não ficar muito frouxo em cima. Então, sempre manter a pegada de estrangulamento. A testa no chão. A testa não é o topo da cabeça. Senão, você cai a testa no chão e mantém a base aqui. Toda vez que ele joga para um lado, abre a base e volta rápido, né? Quando você precisa recuperar a sua base. Certo, pessoal? Seis minutos, revezando 20 segundos cada um. Ah, e a última. Agora sim, a última da aula de hoje. Por favor, André. Não era a última, não me equivoquei. Pode deitar de novo? A última montada com pressão. Pode ser? Cabeça para lá. Aí. É quando a gente precisa estabilizar o adversário. Essa montada, ela é muito boa para eu estabilizar. Para não deixar meu adversário me tirar daqui de cima. Só que é uma montada que limita as minhas finalizações. Então, eu normalmente uso ela só para estabilizar e depois eu me reposiciono, tá? Que é o quê? Eu jogar aqui, ó, minhas pernas por dentro das pernas do André e eu esticar fazendo esse controle aqui. E com isso eu jogo o meu quadril como se estivesse fazendo uma prancha aqui em cima dele para travar. Me tira daqui, André. Bem difícil ele me tirar, me mexer daqui. Essa posição também é boa para você aproveitar para esgrimar, ó, trazer os braços dele para cima. Mas qualquer finalização aqui fica difícil. Então, normalmente eu vou voltar para cá para finalizar, tá? Deita com a cabeça para lá, André, por favor. Então, esse último exercício, seis minutos, ficando 20 segundos para cada um na montada desse jeito, ó. Montei, esgrimo uma perna, esgrimei a outra e eu estendo, ó, forçando o meu adversário. Movimenta lá, André, para dificultar de ele me tirar aqui de cima, tá? Uma montada, como eu falei, muito boa para estabilizar, para recolher a esgrima e aí depois você avança para buscar a finalização. Pessoal, fechamos o dia 2. Pessoal, fechamos o dia 2.